oi rapaziada beleza estamos aqui para mais um vídeo só um vídeo rápido vídeo curto eu vim agradecer a vocês por esses números de inscritos aqui ó que eu vou copiar para vocês ok por esses números de inscritos aqui que eu já tô né então eu quero agradecer a vocês aí pelos 66 inscritos o canal tem evoluído muito olha só quantas coisas maneiras aqui que eu gravei que eu gravei não né que eu postei quer dizer há quatro anos atrás um descobridu é um monte de séries aí para você assistir à vontade então se você gosta aí de dessas séries aí muito obrigado é para vocês 16 inscritos né eu tô muito nervoso de tá falando novamente quero agradecer aí ó 66 inscritos tô nem acreditando quando o canal começou eu comecei teve comérdios HD só que eu pensei em mudar o nome para a TV alegria HD e hoje eu tenho 66 inscritos só de vídeos engraçados é vários vídeos aí que você gosta que marcou a sua época então rapaziada muito obrigado aí espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos que eu marquei aí então pelo 66 inscritos eu marquei essa estreia aqui do The Jacksons em Victorito em 1984 para aqueles aí que são fã quem quiser assistir aí é ao vivo vai estar vai ser em nove dias em 26 de junho de nove 26 de junho de 2021 agora então eu quero agradecer a todos aí e quem quiser assistir aí fique à vontade é isso vou ficando por aqui quem quiser assistir a estreia está aqui eu vou ficando por aqui né até o próximo vídeo meu telefone já tá zero já valeu e falou